Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha seguinte, hoje vídeo de corrida, último dia de corrida hoje, quinta-feira, já vai acabar amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã E hoje, como prometido, eu falei que eu ia gravar um vídeo de corrida pra vocês, né, que eu não ia passar essa corrida sem gravar nenhum vídeo sobre Então hoje eu vou mostrar como é que tá a minha corrida, eu vou até pular aqui essa missão pra gente ver quais missões que vai vir pra fazer Deixa eu ver se o som do jogo tá ativado, nem sei se o som do jogo tá ativado, mas enfim Mas é isso pessoal, vídeo de corrida então, vocês pediram, antes de começar o vídeo, não esqueçam do seu like, se inscrevam no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não estiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, você sendo notificado no seu celular E sem mais delongas, bora começar o vídeozão, beleza? Bom, primeiramente, vou mostrar pra vocês, obviamente, a meta da corrida, né Enquanto começou a corrida, a gente queria fazer... É, tá funcionando o barulho do jogo A gente queria fazer 40 voltas, 40 voltas pegava o Clocksuko, é... duas estrelas, né, 40 voltas aqui Clocksuko, duas estrelas, podendo ir até o nível 120 Falando em Clocksuko, amanhã, é... por volta das meio-dia e 10, por aí Chega a review do Clocksuko, beleza? Eu vou fazer uma review testando ele no PVP, ou eu não sei se é no nível 140, ou se é no 144, por aí Mas bem upado, fazer uma review dele aí, batalhas em PVP, você não pode perder, chega amanhã, beleza? Amanhã é tarde, ok? Ó, então, a nossa meta ainda é 40 voltas Se pregar o Clocksuko aqui na minha conta, duas estrelas, beleza? E esse bauzinho aqui também, ó Essa chave da maratona E 200 células aqui por recompensa de posição A gente tá na volta 36 A gente tem 14 horas pra dar 4 voltas Que seria pra pegar as 40, né Eu acho que vai dar, mano Eu acho que deve dar tranquilo Inclusive, eu vou pedir aqui, ó Perguntar se eu posso pular essa missão Vou gastar aqui 240 joias, ó Can I skip it? Que é? Tô em vídeo, minha O problema é que eu não sei o que eu escrevi Can I skip it? Eu posso skipar isso? É, acho que é assim que escreve, mano Tô perguntando se eu posso Skipar, né Pra pular a missão Bora ver se alguém responde aí O líder ou alguém São 240 joias Eu tô aqui no momento na posição 3, ó Como vocês podem ver Com 22.458 pontos Eu vou ver se eu fico em segundo, né Eu quero passar esse abdular aqui, ó Quero passar ele aqui Aí tem a galera aqui que foi pontuando, ó Tem os brasileiros aqui da equipe, né O Lex aqui Tá com 8.500 pontos Na posição 15 Tem o Diego aqui também Que é brasileiro Tá na 16 com 6.900 pontos Tem aqui também o Davidson Que também é brasileiro É tudo amigo, tá? Esses brasileiros que estão aqui no grupo É tudo próximo Tem aqui o Davidson com 3.500 pontos Aí tem o Lito Que é o Alisson com 2.124 pontos Tem o Bruno com 2.052 pontos E o Guilherme com 1.024 São os BRs aqui da Dragon Nashos Ninguém me respondeu ainda E a gente tá na posição 5 aqui Olha só Tem umas equipinhas aqui Deixa eu ver se tem alguma equipe que eu conheço Mas acho que não tem não, mano Acho que não tem nem BR aqui Esse pá Acho que não tem nem uma equipe BR aqui Pelo que eu tô vendo É Mas é isso É isso então, meu parceiro Corrida tá assim Vamos tentar pegar as 40 voltas Antes de acabar, por favor E a review do Clocksucco Nível 144 Provavelmente Chega aí amanhã à tarde Beleza? Vamos ver se esse bicho é brabo Em prática, né Na prática Bora ver Bora ver se ele é brabo ou não é Beleza? Falando em evento, mano Eu tenho que andar no labirinto aqui Que eu tenho que pegar células Do Lich Mary Ou é do Long Rage? Nossa, não lembro agora, velho Deixa eu ver aqui, ó Acho que Um eu já tenho no 110 Ó, Long Rage Ah não, Long Rage eu já tenho É Lich Mary Lich Mary Eu tenho que upar o Lich Mary Pra completar livros Vamos Vamos dar umas andadas Com ele aqui Enquanto ninguém responde A gente se pode pular a missão ou não, né Tem que esperar alguém responder Se ninguém responder Eu vou pular Porque aí vai ser comum sim, né Se ninguém Se pronunciar É porque ninguém quer pular, né E nós temos que pular De uma maneira ou de outra Então é isso Vamos matar aqui, ó Pau Beleza Let's go Let's go Ontem não teve vídeo, tá, galera? Tava ocupado aí Ontem não teve vídeo Hoje era pra ter Monster Hill Só que Eu tô com um pouquinho de labirintite Quem tem labirintite Sabe o quanto que é ruim Deixa a gente tonto O mundo fica girando É muito ruim Aí eu tô gravando esse vídeo Rapidinho aqui Pra não ficar dois dias Sem vídeo, né Mas eu ainda tô Tô me recuperando Tô mal não Mas Tá meio Estranho as coisas assim Ficam um pouquinho girando Às vezes pra mim Então eu espero que vocês Entendam mais aí Amanhã Dois vídeos Amanhã vai ter dois vídeos No canal O da tarde Se eu estiver bem Obviamente, né Se a labirintite Não estiver piorado A tarde tem A review do Monstro da Corrida E mais à noite Nesse mesmo horário Que eu tô postando Esse vídeo Que você tá assistindo Chega Provavelmente vai ser Vídeo comprando aqui Esses baúzinhos Baú cósmico Tá vendo? Esse baú cósmico aqui Esse baú de runa Provavelmente vai ser Algo relacionado a isso Beleza? Pegar Ah, eu tô com o baú nível 7 Aqui no PVP Galera Eu tô juntando Mano Eu tô juntando Pra fazer um vídeo Abrindo três baús de nível 7 Na No meu No meu Na minha conta Só que tá difícil Ganhar outro baú de nível 7 Tá complicado Vamos ganhar descarting aqui Easy, easy, easy Tranquilo Favorável Belezura, mano Vamos ver se alguém nos respondeu Por favor Alguém nos responde Ó, baú de nível 2 É Ninguém respondeu Cara Sacanagem Ah, ninguém respondeu Deixa eu ver se mandou Alguma mensagem No grupo do Deixa eu ver aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ninguém responde Vou pular Antônio aí Deixa eu ver se tem algum evento aqui Que tem Ah, é mesmo Começou o evento do Swarzold, né Amanhã chegar a review dele Nossa, tem que gravar a review do Swarzold amanhã, velho Tava me esquecendo disso Né Enfim Enfim Ah, vou pular Antônio aí Foi Tchau Deixa eu ver Opa Fazer runa 4 Coletar e fazer em comum de terra Vamos fazer runa 4 Vamos fazer runa 4 Aqui Ah, pior que eu não tenho runa 3 Pra fazer runa 4 Na verdade eu tenho só Pra fazer 1 aqui Ah, F F Queria pontuar Queria pontuar Deixa eu ver se eu subir pra posição 2, velho Ah, meu Deus Eu ganhei só de ponto Eu ganhei com arnada de ponto, velho Trem ridículo Cruz Escreve Vou coletar o gold aqui Mano, eu ganhei muito pouco de ponto cruzes Fazer em comum de terra Será que eu consigo, velho É É, eu consigo, né Eu consigo fazer essa off aí, velho Ah, mas eu não vou fazer, não Deixa pra mais alguém fazer aí Eu só quero garantir minha posição aqui no top 3 Ele já vai ficar insano Tá lá Belezura Ah Eu pensei que ia ganhar mais ponto, velho Ganhei pouquíssimo de ponto Cruz credo Vamos dar uma olhada na guerra aqui Como é que tá Já arrumei minha base Ah, nós estamos enfrentando Monster Legends Hashtag 1 É, pelo visto vai ser tranquilo ganhar As runas não são muito boas Mas é isso, pessoal O videozinho foi rapidinho Só pra mostrar como é que tá minha corrida Que vocês pediram aí E Tomara que eu melhore amanhã E aí eu traga Dois vídeos, tá bom Espero que amanhã esteja melhor Porque realmente é bem ruim Labirintite é horrível Pra quem tem Mas é isso, pessoal Obrigadão aí a todos que acompanharam o vídeo até aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Se você não deixou o like ainda nesse vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative aí o sininho se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado no celular E eu espero vocês no próximo vídeo Beleza? Beleza Valeu E até lá Fui Tchau 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 Tchau